E a segunda-não, o primeiro-ministro Karela Sanana Guzmão, seu orador principal e a sessão conjunta, líder mundial, Sira, e a fórum alto nível com a parceria multissetorais em Bialau e a Centro Convenção Internacional Nusa do Abale. Xanana Hadet, no mundo, o Inloro, a ser o problema barat, no estabelecimento e cooperação multissetorais, a ser um passo importante no oportuno da nação Kik, na nação menos desenvolvida, Sira, a ser resiliente. O presidente Jacói me convidou ao fórum Indonésia-África. Mas hoje a expressa há catálogos do mundo. E o mundo também tem que ter desenvolvido, que tem que ter uma zona, e tem que ter uma zona, e tem que ter uma zona colonizada, e agora mora a sua zona na fatiga. E o dia que tem que ter uma zona, A T-N-C-Há, o professor da T-N-C-Há, o professor da T-N-E, do professor da T-N-C-Há. A T-N-C-Há é algo que reflete-me-os para a T-N-C-Há, a T-N-Há, de a L-O-S-D-U-N-I. O avanço de tecnologia na Bebote, a Echira e a Sul, a África, a América, a Ásia, a Tô, Serviço Amútu, a Ucrânia, a Gaza, a Iémen, o Sudão, a Sul, a Tô, 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 a Tô. A Tô, 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 a Tô